Heira Heira Só querem falar mal do mim, mas no fundo elas não sabem quem eu sou Só querem falar da minha clique, só querem falar da Evo Só querem falar mal do mim, mas no fundo elas não sabem quem eu sou Essa Nigga Taladá O ground não para de reirar Essa Nigga Taladá A Bem não Para de Ligar De liga, de liga Esse niga taladá 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 Esse niga taladá 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 Esse niga taladá 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 Esse niga taladá 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 Esse niga taladá 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 Esse niga taladá 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 Esse niga taladá 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 Esse niga taladá 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 Cuida de mi corazón Mira tu rígido, tá sempre lindo E tá partindo coração Sempre fresco, lapidado, tipo americano Pausado, tu tá na cara Mas só que eu me enganei Bruno 10 E tá lejei no Swagga Gama tu tênis, toma tila, suja preta Que brilho, zeia de tinta E banho de muemi, mó pisso de diva No fuso, é tudo só no mesmo dia Oh, tava com Varox A controlar a hora da atuação No gené, Big Bang, é o bro Tirei a burlão, o bebo me puxou e levou Tamada na cara Mas sem fazer nada Role no V8 e no Mazda É boa, é boa na boca dessas damas Eu tô menos a coca que tanto assim Minha moniga, cuida da tua bebe, tá gostado de mim Mas só pra enfim, eu vou continuazinho Como se agora eu tô no princípio, mas eu já não tenho fim Posso ser um puto no peito, toco Remix na tua dama, DJ, podes, quem que eu toco? Só pra te costa e não do simão, toco E as tuas sim, mas são tu podes, ninguém me enfia, bem no toco Taladá, 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 taladá O bro não para de gerar, 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 gerar Isso é muito bom Essa miga taladá, 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 taladá A bem não para de ligar, de ligar, de ligar, de ligar Essa miga taladá, taladá, taladá Essa miga taladá, taladá, taladá Essa amiga tá tadadada, 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 tadadada Essa amiga tá tadadada, tadadada, tadadada Mas só não vi nada, mas como é que tu arrependi? Então tá na cara Tá na cara Mas só não vi nada Eu acho que tu feri porque te alejei no selo Eu tava fresha, tava fresha, tava fresha Eu tava fresha, tava fresha, tava fresha Johnny Berry Foi!